E aí Caramba velho meu tiro parou no teu escudo velho vai burro vai trouxa a cara deitado é E aí O pulador porra os caras andando tudo em um grupinho velho Caramba velho O tiro tá batendo no teu escudo Caramba velho Tô protegendo Na minha frente Vai vir pra tacar espelho do cinto Nossa Cara ruim Ah Ah Não Ah Não 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 Outro Coisa Ah Tinha mais um velho Meu Deus mano Aí já? Peguei o outro. O Dato aí não é o maluco? Ah, não é possível, mano. Tapa na cara dedada, não. Ah, que isso, velho. De novo. Ah, era um velhinho, não dá tudo aí. Tris, tris e só, mano. Nossa, que pintadinha que eu ia. Não, eu olhei pro lado errado. Cadê ele vindo? Ah, quanta gente, velho. Nossa. Fogou pouco. Ai, né, velho. Lá de print de novo, esse filha da puta, velho. Meu Deus, quanta gente. Mano, que isso, velho. Quatro caras dentro do container, velho. Tá tudo. Ah, meu Deus. Tô lá de bem deitado, velho. Tô lá de bem deitado, velho. Os caras não parem de sair, velho. Tornalhado. 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 Nossa, quanta gente Nossa, filha da puta Ah, bazuqueiro, velho Caramba, qual é essa, velho? Ah, bazuqueiro Ah, bazuqueiro Ah, bazuqueiro Ele já não vitou, velho Soltou Mas que pistola é essa desse cara, velho? É do x-dó, velho É do x-dó, velho É do x-dó, velho Ah, pistola que dá um tiro, velho Ah, pistola que dá um tiro, velho Ah, pf É do x-dó, velho Tchau, tchau.